Olá meninas, tudo bom? Bem, pra quem não me conhece, eu sou a Thalita de Santos, estou em parceria com a Femi Cosmético trazendo esse vídeo aqui pra vocês de mais uma opção de make festa. E pra você que já me conhece, eu queria pedir desculpa pela voz de travessia que eu estou, mas eu fiquei muito doente essas duas últimas semanas, eu fiquei totalmente sem voz e ia trazer alguns vídeos aí pra vocês, tá? Mas já tô melhor, minha voz ainda tá melhorando, mas vamos falar de make, tá? Ah, desculpa, já foram dadas, mas o glamour tem que aparecer, né gente? Olha que luxo, poder e sedução é essa make que eu preparei pra você com a opção de você gastar muito pouco, por quê? Porque você encontra os produtos lá na Femi Cosmético, tá? Então se você gostou dessa opção festa, assim, pra usar com vestidinho nude, ou então pra usar com rosa ou preto, enfim, a cor que você desejar, dá pra você seguir o tutorial, garanto que é bem facinho, tá bom? É só acompanhar se você gostou. Tchau! Certo, eu apliquei aqui a minha base para sombra, eu vou começar com a paleta da Caterine Hill, tá? Tem um marrom aqui que ele é opaco e bem escuro, eu vou pegar esse marrom com esse pincel da Macrylan, tá? Que é um pincel lápis, vou pegar a sombra e vou começar marcando o meu côncavo com ela, tá? Vou marcar aqui e vou trazer aqui pra baixo. Feito isso, eu já vou esfumar bastante. Esfuma bastante. Feito aqui o esfumadinho com ela, tá? Vou pegar um pincel da Macrylan também, que você encontra na Femi Cosmético, que ele é chanfrado e chato, e grandinho, ele é um pincel médio. Vou pegar essa sombra aqui, ó, a urte da sombra aqui do lado do dourado, e vou aplicá-la aqui, ó, nesse finzinho. Então, ó, vou aplicar aqui aquela cor que eu avisei pra ver cheio. O que é isso, gente? Tô com... Certo. Vou trocar de pincel. Ué, cadê você? Aqui, ó. Troquei de pincel, vou utilizar um pincel pra sombra, também da Macrylan, tá? Esses pincéis todos tem lá na Femi Cosméticos. Eu vou pegar aqui a sombra da primeira fileira, a cintilante, rosinha, e vou fazer o meu cantinho com ela. Puxando aqui. Tá? Fazer o meu cantinho. Ó, aqui. Bem, eu vou pegar essa rosa com essa daqui e vou fazer uma mistura. Vou pegar assim. E vou pegar assim. Ok? E vou passar no restante da pálpebra. Mas tá linda, você passou cintilante, cintilante opaca. Sim, cintilante, cintilante opaca. Mas fazendo assim, no final não vai dar nem pra perceber. Tá? Pode passar tranquilo, eu a garanto. Vai ficar tudo opaco no final. Passei aqui. Vou pegar aquele pincel médio chanfrado novamente. Ó, esse aqui. E vou aplicar no preto, nessa sombra aqui, que é bem preta. Então, vou pegar aqui o preto. Ó. Beleza? Encostou porque é super pigmentado. Daí, vou até pegar o meu auxílio. Ó. Tento... Vou fazer assim pra vocês poderem ver. Vou marcar o côncavo bem... Bem marcado. Ok? Desço um pouquinho, deixo. E aí... Esfuma, mas sem avançar aqui, tá? Esfuma só esse cantinho. Pode trocar por outro pincel de esfumar. Tem que ficar assim, bem marcado. Tá vendo? Tá vendo? Viu? Viu? E aí... Só esfumar. Aí, tá achando o esfumado muito escuro? Calma, gata. Vai pegar... Aquelas duas sombrinhas que você usou aqui... E vai passar como iluminador. Vai passar como iluminador e já vai esfumar em cima. E aí, suma, velho. O dedo também pode auxiliar, viu? Eu deixo. Deixo tudo. Bem, agora eu vou delinear o olho, tá? Com o delineador. E vou passar aquela máscara da Dylos aqui nele, tá? A minha é a laranjinha. Vou passar aqui e já volto. Então, de sombra, ficou desse jeito. Daí, ficou assim, tá, meninas? E agora eu vou passar o rímel pra ficar desse jeito, ok? Eu não passei lápis preto. O que eu fiz... Foi pegar o mesmo pincel sujo de preto e passar aqui. Porque se eu passasse o preto, né, no olho, eu achei que ia ficar muito, muito fechado, assim. Muito escurão. E não é o efeito que eu quero. Eu quero mais suave. Entendeu? Eu quero mais suave aqui na parte de baixo. Quero mais pra cima o destaque, assim, desse preto, ok? Então, ó, o olho fica desse jeito. Olha que bonito, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho. É o tostão. Bem, eu vou utilizar, meninas, esse primer da Dylos. Eu tenho gostado muito desse primer. Porque ultimamente... A idade tá chegando. Ó, eu faço assim, aparecem as ruguinhas já. E eu estou com uns porozinhos abertos nessa região. Quando eu passo a base sozinha, sem passar o primer, dá a impressão que aumenta. Entendeu? Dá a impressão que destaca. Não sei se é coisa da minha cabeça ou se eu, como mulher, sinto isso. Entendeu? Mas só sei que aqui, ele dá uma leveza, assim, sabe? Deixar a pele meio que... Que... Retinha. Pra receber a maquiagem, digamos assim. Bem, eu passo mais nessa região. Na testa eu não passo muito por causa da minha franja. Eu passo só aqui nessa região primer. Aqui bem pouquinho. Eu vou utilizar essa base aqui da Elf, tá? A minha cor é o Porcelain. Ela vende também na Femme Cosmético. E eu vou aplicar e já volto. Eu gosto de aplicar essa base com... Gotinhas. Eu gosto de ficar dando gotinhas, assim. Peraí. Era pra ser gotinhas, entendeu? Isso aqui foi um acaso. E ela é ótima porque ela seca... Alguém já passou pó de arroz no rosto? Eu tenho a impressão de passar pó de arroz com ela. Porque ela é uma base de tratamento. Uma base pra acne. E eu gosto de passar ela como se... Com as mãos. Minha pele tá avermelhada. Vou terminar aqui de passar a base. Finalizar com o pincel da Macrylan. E já volto. Então, ó. Eu passei com a mão. E finalizo com esse pincel aqui da Macrylan. Maravilhoso, gente. Pincel bafo. Tudo de bom, tá? Então fica ela uma... Parece que passou pó junto. Mas não passou. Bem, eles me mandaram isso daqui. Que é um bronzer com blush. Olha que lindo. E com outro pincel da Macrylan. Que também é lá. Do site, tá? Eu vou espremer o pincel assim. Pra que ele fique desse jeito. Eu vou pegar o bronzer. O bronzer eu vou... Marcar em sentido a boca. Tá? E fazer um Czinho. E do outro lado também. Marca em sentido a boca e... Faz um Czinho. Esse daqui ficou um C certinho. Tá aí... Só esfumar pra valer. Entendeu? Depois a gente esfumado bem. Segura o cabelo. Vem e aplica o... O blush. Agora eu venho aplicando o blush aqui. Ele é um bem pigmentado, tá? Então só... Buf, buf. Buf, buf. Buf, buf. Parece até que não, mas... Ao vivo e a cores. Ele é... Pigmentado. Então já dei uma corzinha. Agora o principal dessa make. Olha que isso! Esse daqui é o batom líquido da Dylos Pro. Que cor é essa, gente? Arabesque. Eu vou passar ele, tá? Que ele é um pouquinho... Chatinho de passar. Por quê? Porque ele dura muito. Ele vai secar na boca e vai ficar. Gente, eu tô com voz de travesti? Não sei, hein? Olha, mas é lindo, ó. Olha isso, ó. Olha essa cor. Luxo, rodeiro, sedução. E eu tô ralando sem ralar. Então, ó. Fica assim. Ainda vai secar, vai ficar opaco. Tá? Agora eu vou me produzir pra vocês, tá? Pra vocês... Já devem ter me visto no começo do vídeo, mas por enquanto eu estou de moletom no final dele. E aí no começo eu fico bonita. Entendeu? Mas, ó, gente. Vocês vão finalizar o vídeo assim. Porque a make-up... Deixa eu tirar aqui, ó. A make-up finaliza assim. Olha que luxo. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que assim... Ah... Ao mesmo tempo... É... Ao mesmo tempo que você quer ficar delicada e ficar mulher, entendeu? Então você faz um olho bem marcado assim. E uma boca destacada com os tons rosas. Assim, se você já coloca um sapatilha ou outro batom aqui, você já fica com um look mais pesado. Uma coisa assim, mais chocante. Mas ficou delicado. Eu achei legal pra você que quer usar sendo delicada também, entendeu? Dá pra usar com vestido claro e também com vestido escuro. Essa que foi a minha ideia pra vocês. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Achei fácil de fazer. E se você gostou, não esquece de dar um gostei aqui pra mim. Vai no site da Femme Cosmético, www.femmecosmético.com Se eu não me engano é .br. Preciso confirmar, mas acho que é .br. E aí vocês podem comprar todos os produtos que eu utilizei nessa make. Tá bom, meninas? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!